Cucu, ça va? Bom, hoje a gente vai passar por uma aula um pouco mais pesada. A gente vem de aulas um pouco mais tranquilas, aulas mais agradáveis. Hoje é agradável também, porque a gente vai falar de como se descrever, como descrever a sua família, dar características mais psicológicas, digamos assim, de você e da sua família, tá? Mas por que eu disse que é um pouco mais complicada essa aula? Porque a gente vai ver muito vocabulário, e aí que vem um susto, né? Porque vai ser vários vocabulários mesmo, para vocês terem uma amplitude de palavras, e também algumas regrinhas, tá? Mas a gente vai vendo aos poucos, não se preocupe, e é sempre a regra é, né? Não entender uma coisa muito bem, volta o vídeo, faça com calma, que aí você aprende tranquilo. Vamos começar, então? Hoje a gente vai parler de sua e de sua família. Parler de sua e de sua família. O que é parler? Parler é falar em francês. E quando eu tô falando de sua, eu tô falando de mim, ok? Na verdade, de você. De sua é falar de si mesmo, e de sua família é de sua família. Então, você vai aqui, nessa aula, ser hábil para falar algumas características suas e de outras pessoas, tá? Agora a gente vai começar com a descrição de uma pessoa. Alice, de 24 anos, ela vai falar em primeira pessoa, de coisas delas, características dela, ok? Vou ler para vocês, vão acompanhando aí no vídeo, a escrita. Olha só. Mais uma vez. Eu sou avocat. Eu adoro meu trabalho. Eu sou muito independente, mas eu tenho muitos amigos. Minhas passagens, viajar, ler e dançar. Vamos ver aqui. Já vimos essa profissão algumas vezes. Advogada. Já sabemos, né? Dependente do que deve ser. Mas eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, ok? Muitos amigos, tá? Minhas passagens, viajar, ler e dançar. Eu tenho erro da rotina. Eu tenho chão. Chão. Lembra dessa palavra? Cachorros, ok? E três chás. Chá, gatos. Cachorros, chão. Gatos, chá. Ok? Aí, nas paixões dela, que eu acabei pulando, minha passão é voyager, ler e dançar. Voyager, a gente já viu algumas vezes. Ler também, já vimos. E dançar também. Viajar, ler e dançar. Ok? J'horror de la routine. J'horror, avoir, horror de, quelque chose. C'est la même chose que avoir peur de quelque chose. Peur. Vimos lá, nas aulas, bem atrás. Peur de, é medo de. Horror de, mesma coisa. Ok? La routine, rotina. Vamos falar agora do Davi. Davi, 39 ans. Olha que ele vai falar, o que vamos falar dele. Lê mais uma vez. Pode tentar ler comigo se você se sentir à vontade, tá? Davi, 39 ans. Artista, livre e gentil. Il est romantique et calme. Il adore regarder des films et à la télévision. Il est excellent à la cuisine. Il s'interesse, il s'enterrer, desculpa, auxar et à la musique. Usar e à la musique. Algumas palavras bem parecidas com o português, né? Vamos ver algumas palavras que podem causar um pouco de dúvida. Libre. Lembra que eu falava bem no começo das aulas que libre é livro e livre é livro, ok? Livre é livre, tá? Gentil, que a gente já falava também. Só gentil, uma pessoa tranquila, ok? Il est romantique e calme. Il adore regarder des films, filmes, ok? Regarder, assistir, tá? Então, pode dizer regarder des films, regarder des séries, regarder du feuilleton. Feuilleton é novela, tá? Feuilleton. Aí, à la télévision, à la télévision, télévision, pode ser o ordinatör, a l'ordinatör. Lembra dessa palavra? Ordinatör, computador, ok? Il est excellent à la cuisine. Quand une personne est excellent à la cuisine, c'est qu'elle sait bien cozinher. Elle sabe muito bem cozinhar, tá? Il s'interrer, il s'interresse. Il s'interresse é um verbo se interessar. Je m'interresse, je m'interrer, il s'interresse, je m'interresse, il s'interresse, ok? Osar e à la musique. Osar as artes, ok? Osar e à la musique. Très bien. Vamos passar para um outro relato? Agora a gente vai descrever duas pessoas, Pedro e Thiago, tá? Eles têm 45 ans. A gente vai falar dos dois juntos. Olha só. Ils sont professeurs e ils sont de origine brésilienne. Ils sont très optimistes. Ils jouent de la guitare parce que ils aiment tous les types de musique. Ils s'interress au voyage calme et responsable. Ils détestent des personnes superficielles. Vamos lire mais une fois? Si vous voulez lire avec moi, dans votre cas, vous pouvez lire. Vamos lá. Pedro et Thiago, 45 ans. Ils sont professeurs. Ils sont d'origine brésilienne. Ils sont très optimistes. Ils jouent de la guitare parce qu'ils aiment tous les types de musique. Ils s'intéressent au voyage calme et responsable. Ils détestent des personnes superficielles. Ils s'intéressent, ok? Pour lire uma sílaba ali. Ils s'intéressent, au voyage calme et responsable. Ils détestent des personnes superficielles. Alguns verbos a gente já sabe, né? Ils sont, no verbo être, né? Ils sont. De origine brésilienne. De origine brasileira. E aí, origine é uma palavra feminina, portanto, brésilienne. Ok? Com esse N-E no final. Ils sont très optimistes. Quelqu'un optimiste c'est quelqu'un otimista. Ok? Optimiste. Com esse P pronunciado. Ils jouent la guitare. La guitare, gente, est violon. Ok? Mesmo que pareça guitare, est violon. Guitar. Guitar com R marcado. Guitar. Parce qu'ils aiment tous les types de musique. tous les types. Quando eu falo tous, estou falando de todos. Ok? Tipes de musique, tipos de música. Ils s'interessa, sem essa pronúncia aqui, ils s'interessa ou voyage. De novo, voyage aparecendo. Viagens. Calme et responsable. Reparem que eu estou descrevendo qual é o tipo de viagem que eles gostam. Então, aí, como está concordando com voyage, é calme, com S e responsable com S. Tá? Il deteste de persone superficielle. Detesto, detestar, pessoas superficiais. Pessoas, né, que não tem muito o que acrescentar. Superficielle. E aí, o que eu quero que vocês reparem aqui é que como a gente mudou para o plural, a pessoa, é il, no plural, a gente muda principalmente os verbos, né, a conjugação verbal. Il deteste com E, E, N, T, au fin. Personne superficielle. A gente, na palavra, no oral, não vê a diferença, mas na escrita tem o S, ok? Vamos passar para ver, então, les adjectives qualitatifs. Qualitatif. O que que vem na cabeça quando eu falo qualitatif? Qualitatif, qualidade, ok? A gente vai dar qualidades ou defeitos para pessoas, ok? Por isso que adjectives ou coisas, né, os adjectivos a gente usa para descrever algo ou alguém, né, então, a gente vai aprender. E aí que vem o negócio. Os adjectives qualitativos, a maioria deles mudam de acordo com gênero e número. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês da palavra passion, por exemplo. Passion, no masculino singulier, é passion, com T no final. Agora, se eu coloco no pluriel, acrescento um S no final. Na pronúncia, não. É passion, passion, mas na escrita assim, passion, ok? E aí, no feminino singular, a gente tem passion, aí sim, o T aparece, passion, e no plural, passion, não aparece o S de novo. Gente, bem-vindos ao francês, né? O S muitas vezes não aparece, é assim mesmo. A gente vai falar um por um, tá bom? E você vai repetindo comigo, tá? Vamos lá, começando por passion. Passion, passion, paciente, paciente, o que é paciente de uma pessoa? Paciente. Vamos falar outra característica de uma pessoa ou coisa. Organize, organize, organizer, 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 organizer. Realmente não muda. O que muda é na escrita, e aí, que eu quero que vocês prestem atenção. vamos até marcar aqui para ficar escancarada essa diferença. Olha só, como é diferente. Olha como eu acrescento um E. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Para passar para o plural, a gente coloca o S, para passar para o feminino, a gente acrescenta o E, e para passar para o feminino, o plural, o E e o S, da palavra original em masculino. Mas, muitas vezes, não. Mas, essas mais, essas palavras que a gente está vendo nessa lista são regulares. Então, é isso que vai acontecer. tá? Superficiel. Superficiel. Não. Superficiel é certo. Superficiel. Superficiel. Também. Não muda na pronúncia, na escrita muda. Superficiel, superficial, superficial, superficial. Masculão, singulier. Bom. Bom. ban. Ban. Isso. Não muda na pronúncia, só aqui no feminino. A gente acrescenta o S no masculino plural, a gente acrescenta o E no feminino singular, e a gente acrescenta o ES no feminino plural. Mais uma palavra. compliquê. 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 É isso que o francês é, né? Compliquê. Não muda na pronúncia, muda na escrita. Compliquê. 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 Já entende, né? Complicado. Alguma palavra aqui que vocês não entendem? Não, acho que não, né? Palavras bem parecidas com o português. Só a escrita, né? Que dá uma pegada mesmo. Vamos agora para algumas palavras que não são bem assim, cuja a regra muda um pouquinho. Por exemplo, a gente tem... Aqui, o que vai acontecer? No plural. Continua o S. Só que aí, para mudar para o feminino, esse R se transforma em S. E aí fica manteuse. Tá? Não manteuse. Não dá sonidade, né? Tudo é sobre o som, tá? Manteuse. Olha como fica mais bonito. Manteuse. Manteuse. Ok? Optimista. 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 Vamos mudar lá na pronúncia. E aí, na escrita, como ela já termina com o E, não faz sentido acrescentar mais, né? No feminino. Fica a mesma coisa. E aí, no plural, a gente acrescenta só o S. Responsável. 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 Responsável também. Não acrescenta o E. Só o S lá no pluralzinho. Também, né? Responsável. Responsável. Mas aqui a gente coloca B, L no final. Responsável. Ok? Vamos lá. B. 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 Bela. B. Bela. Por que B, 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 e aí acrescenta o X? Essa palavra é uma das exceções, né? Uma das... Da parte mais feia da lista... Da lista negra ali dos adjetivos qualitativos. Por quê? Porque a gente, pra colocar no plural, a gente coloca o X, tá? Não o S. B. B. E, geralmente, a regra é essa mesmo. Quando tem esse A, U no final, geralmente é o X que aparece no plural, tá? Mas tô falando geralmente, porque o francês sempre tem aquela regra, né? A regra é a seguinte no francês. Toda regra tem uma exceção. Então, pode ser que tenha uma exceção aí no meio. Então, por isso que eu nunca falo todas. Aí, no feminino, muda completamente a palavra, vira belle e bela. Que a gente já viu, né? Bonito, bonita. E aí, o que vai acontecer? Quando a loja termina com um X, ela vira no plural, ela fica a mesma coisa, né? Inalterada. E aí, sérieuse, pra mudar pro feminino. Ok? Sérieuse. Aqui tem um S, né, gente? Que eu esqueci de escrever, desculpa. Sérieuse, tá? Então, o X fica inalterado e na hora é só de passar pro feminino, que acrescenta um S. Tranquilo? Agora a gente vai fazer um joguinho. O objetivo é ligar uma coluna dessa aqui à outra. Essa coluna aqui tem uma palavra, uma frase sinônima ao que está escrito aqui. Então, a gente vai começar com a primeira e a gente vai encontrar a correspondente do outro lado. Primeira frase. Eu sou timida. Eu sou timida. Tem alguma coisa na cabeça, né? Timida. Quelqu'un que não gosta de trop de sortir, para ir avec des gens. Uma pessoa tímida, ok? Então, vamos ver. Sabe uma pessoa tímida? É... Eu sou timida. Não faz muito sentido. Eu sou timida. Je ne me comunique pas Facilement Vamos ligar então Esses dois Uma linha muito reta A gente vê Que são ótimas na sincronia Para fazer uma linha Je suis timide Je ne me comunique Vamos repetir Je suis timide Je ne me comunique pas Facilement Très bien Je suis généreuse Je suis généreuse Quelqu'un que aime bien aider les gens Ok? Ajudar Vamos ver Até o que a gente viu Não deu muito certo Vamos ver a última palavra A última frase Je donne beaucoup aux autres Je donne beaucoup aux autres Ok? Eu dou muito aos outros É isso, né? Vamos repetir Je suis généreuse Je donne beaucoup aux autres Ok? Qu'est-ce que eu vou mape ali, né? Ok Je suis Je suis Indépendant Indépendant A gente já lê uma frase Que tem a ver com indépendant J'adore lire Non J'adore être libre Isso, né? Je suis indépendant J'adore être libre Vamos repetir Je suis indépendant Je suis J'adore être libre E aí, indépendant Pode ser indépendant Masculine Ou indépendante Como está escrito aqui Que é feminino, né? Estou falando Uma mulher falando Indépendante J'adore la routine J'adore la routine O último que sobrou, né? Não O último, não O penúltimo que sobrou Je deteste la monotonie Je deteste la monotonie Vamos repetir Je rorre à la routine Je deteste la monotonie Élatamente Vamos ver Para o último Je suis passionnée Par la lecture Je suis passionnée Par la lecture J'adore lire Vamos repetir Je suis passionnée Par la lecture J'adore lire J'adore lire Ok? Passionnée Coloquei um ezinho aqui Nos parênteses Porque se você é mulher Você escreve com um e no final Se você é homem Não escreve com um e Mesma coisa que Para o indépendant Né? Vamos continuar O tipo que eu falei No começo da aula Que a gente ia falar De si mesmo Dos outros E também Dessa família Família Que tem esses dois l's Portanto I Ok? Com L mais alongado A gente vai aprender Então a falar Dos membros Da nossa família E aí Por isso eu trouxe Essa árvore genealógica Feita por mim Desenhista Ficou bem torto Né? Algumas linhas Como vocês podem perceber Mas o importante É a intenção De mostrar para vocês Uma árvore genealógica Tá? Aqui eu estou imaginando Que esse quadradinho verde É moi Eu Ok? Esse verdinho aqui E aí O que vem antes São os meus parentes Em relação A esse eu Então a gente tem A primeira etapa Aqui da árvore genealógica A Grand-mère E Grand-père Os avós Ok? Grand-père Père É pai Como a gente já vê aqui Père E mère É mãe Então Grand-père Seria um grande pai E grand-mère Grande mãe Lembra no inglês Para quem sabe Que a gente fala Grandfather Grandmother Então Vem daí também Grand-père Grand-mère Tá? E aí Eu já falei também Père Mère E aí O irmão Irmã Do seu pai Seria Tante Tia Tante E aí Se ela se casar Com o homem Ele vira seu Oncle Oncle Que é o teu tio E aí Eles tem filhos E aí Você pode ter Cousin Ou Cousin Ok? Cousin Ou Cousin Cuidado Porque não é Cousin Cousin É Cozinha Então é Cozina Tá? Vamos repetir cada um Grand-père Grand-mère Père Mère Tante Oncle Cousin 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 Isso Tá? É bem parecido mesmo Mas pode dar confusão Vamos agora ver Outros membros da família Que não são só esses Esses são os núcleos centrais Digamos assim Tá? A gente já viu Les parents Les parents Não é parente Tá? Les parents São os pais Então tem muita gente Que acha que Parent é parente Não Parente É relativo Ok? São pais São seus pais La père Le père E la mère Já vimos Les enfants Les enfants A gente já viu Mas elas anteriores Les enfants Les petits Os crianças As crianças Les filles Les filles Les petits Les petits enfants Se a gente falou Les enfants São os filhos São os filhos Les petits enfants Vamos pela lógica Petits enfants Pequenos filhos Netos Petits enfants E aí vem a petit Petit Fis Petit Fia Ok? Petit Fis Petit Fia E aí Preste atenção Que sempre vem com esse Tracinho no meio Né? Da liaison A gente faz isso aqui Pra palavra não ficar solta Tá? Porque se eu falo Petit Fia Sem esse tracinho Eu quero dizer Uma menina pequena Agora com tracinho Não Petit Fia Neta Ok? Mesma coisa Pra petit Fis Posso falar de um filho Pequeno Sem aliazão Com aliazão Com aliação Neto Então presta atenção Na hora de escrever Tá? Les frères Ou La sœur Les frères É o irmão E la sœur Sœur É o irmão Aí Esse aqui Tá um pouco Errado Porque no meu teclado Não é o teclado francês Que tem uma letra Que vocês já devem ter visto Se vocês estão acompanhando Que é um O Bem juntado com um E É uma letra que tá Um pouco Em modificação Né? Como os teclados Não vêm geralmente Com essa letra Muitas pessoas Em francês Já escrevem O O E o E separado Mas o certo Escrever junto Tá? Como sœur É junto Tá? Les beaux frères La belle sœur Les beaux pères E la belle mère E aí que vem Um probleminha Gente Eu sempre briguei Com os francês Por causa disso Baux pères E belle mère Pode ser duas coisas Que são completamente diferentes E aí que o contexto Não ajuda muito Por quê? Baux pères Baux pères É padrasto É padrasto É Nossa, acabei de esquecer É o sogro Desculpa E belle mère É padrasta Ou sogra Tá? As duas coisas E aí Des beaux pères Meus filhos Meus filhos são complicados Ou você pode falar Meus filhos são boas São lindos Bonitas Ou Meus filhos são passion São pacientes Tá? Aí vai mudando o adjetivo Que a gente viu antes Tá? Matante É manteuse Matante É manteuse Manteuse Mentirosa Tá? Matante É manteuse Ma belle mère É manteuse Ma belle mère É mauvesa Má Malvada Lembra Da madrasta Da manca de neve Ma belle mère É mauvesa Mauvesa Ou manteuse Tá? Ma cousine Prefere Sortir Je suis calma Prefere Ela prefere Sortir Lembra? Abrir a porta E ir embora Sair E Je suis calma Calma Ok? E pode ser Vários outros Outros adjetivos E olha só O que está aparecendo De novo O verbo Que a gente já viu Lá no começo Das aulas Esse verbo Aqui Alguém consegue Lembrar Qual é Esse verbo No infinitivo? Isso Le verbo Être Eu já tinha Avisado vocês Lá naquela aula Sobre o verbo Être Que ele ia aparecer Várias vezes Depois Tá? E uma das vezes Que ele aparece de novo A gente está falando De descrever De descrever Uma pessoa A gente está falando De descrever A família De se descrever Então o que a gente tem É o verbo Être Je suis Tratant Il est Tratant Vamos voltar Nas partes aqui De adjetivos Para a gente fazer Frases Por exemplo Je suis Organisée Elle Est Organisée Il Est Bon Ils Sont Bon Je Est Compliquée Le Français Est Compliqué Oh L'anglais Est Superficiel Oh L'anglais Est Superficiel O que Mais Por Exemple Ma Mère Est Optimiste Ma Tante É Optimista Mon Oncle É Responsable Ma Cousine É Belle Ma Grand Mère É Seriose Repare Qual é a Grande vantagem Dessa aula Que você Tem uma Téria Prima Para Soltar A Imaginação Você pode A partir Dessas 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 Estruturas Que eu estou mostrando Para você Criar Outras Frases E aí É a lição De casa Vocês só vão Pegar mesmo Isso Se você fizer Frases Aí na sua casa Tanto na escrita Porque Como eu disse Tem particularidade Nas escritas Que não aparecem Na hora de falar E também na hora de falar Então Você pode Pensar Aí na sua família Pensar tudo de bom Ou de ruim Que tem nela E usar Esses Adjetivos E aí Se você lembrar Lá na Na aula Deter Avoar Tem mais Adjetivos Então se você pegou Aqueles adjetivos Naquela vez Aqui você já tem Uma gama De palavras maior Tá Então Essa é a lição De casa Pensar Na sua família Pensar Em você Mesmo E fazer Descrições Lembra que Antes de acabar A aula Vou mostrar Para vocês Essas estruturas Que a gente viu No começo Essa aqui Essa aqui Essa aqui Eu coloquei De propósito Porque Assim Você tem Uma base Um modelo Para seguir E fazer Na sua casa E aí você pode Falar por exemplo Dos seus Primos Da sua mãe Do seu pai Tá Usar sua família Como uma coisa Boa Para falar Para aprender O francês Ok Então tá Façam em casa Treinem Bastante Porque essa aula É bem importante Adjetivos Engrandecem O seu vocabulário Tá bom Então À la prochaine Au revoir